Ó, tô registrando a minha data aqui, hein? E você? Você aí não vai ficar de fora desse grande dia, né? Então anota na sua agenda. Lançamento do Parque São José, em Caeté, é no dia 11 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, na Avenida Vicente Bordes, número 178, em Caeté. Eu te espero lá. E aí